MAPA DAS ESTRELAS MAPA DAS ESTRELAS Mas no fundo o Sol, que é o tal signo, está praticamente a passar para Caranguejo e no Caranguejo já tem muitos planetas, ou seja, é uma gêmea... Exatamente, portanto, cada um destes planetas influencia. Eu podia dizer, sem errar, que a Cláudia é mais Caranguejo do que Gêmeos. Ai, nunca sei nada do Caranguejo, mas... Ou seja, vou provar ou vou tentar perguntar para ver se é verdade. Vou-lhe explicar em duas palavras. Eu, por acaso, confesso que tenho algumas dúvidas em relação às características do signo gêmeos, porque é um signo que se houve tanta coisa, tão diferente, tão... Tem pouco de gêmeos. Pronto, ok. No seu caso, se tiver 10 a 15%, e eu já vou falar dessas características, já é muito. Eu acho que o seu signo é caranguejo. O ascendente é importante, e no seu caso é muito importante. E eu, que é qual? O ascendente é sagitário, mas eu vou desenvolver este, porque é o seu lado jovial, astrovertido, ginástica, movimento, desafios. Mas já lá vamos. Primeiro vamos ao lado caranguejo para ver se conhecido, para ver se sente esta presença do caranguejo. Olha, eu vou-lhe explicar. Caranguejo é o signo da maternidade, da família, da sensibilidade, da intuição, da proximidade, de ter alguém ao colo ou de estar ao colo de alguém. Portanto, e estas características, eu acho que têm tanto a ver consigo, que eu não tenho grandes dúvidas de que a presença do signo... Só para dizer outra coisa, a maternidade, para uma mulher que tem planetas em caranguejo, é uma das coisas mais importantes da vida. É quase até mais importante que a própria profissão, porque ela reencontra-se com o mundo, com a natureza, através daquele ato. E no seu caso, parece que faz todo sentido. Sem dúvida. Portanto, os gêmeos não. Eu vou-lhe explicar. Os gêmeos não têm a sua vida maternal? Não. Os gêmeos, por exemplo, se escreveram um livro, dizem que isto é o meu filho. Ou seja, os gêmeos são muito mais racionalistas. Não quer dizer que a Cláudia não tenha, e já lá vamos tentar esmiuçar, não tenha um lado também racionalista, é mental. Mas eu acho que é muito mais emoção, é muito mais sensibilidade, é muito mais imaginação, e até energia física, do que provavelmente aquela energia que nós normalmente atribuímos a uns gêmeos. Uns gêmeos é muito racional, para o seu gosto. Ou seja, a Cláudia ficaria muito mais racionalista, muito mais mental, se não tivesse esta fortíssima influência do signo de caranguejo. E mais, um dos planetas que está em caranguejo é Júpiter. Júpiter é a fé. Ou seja, Júpiter, que é a fé em caranguejo, dá a pessoa que fica com mais fé através da maternidade. Portanto, a maternidade é qualquer coisa que devolve a uma mulher deste tipo uma fé em si própria, um recomeçar, um reencontro consigo. E eu acho que, pelo pouco que sei de si, faz muito mais sentido do que uma mulher que tem filhos por uma questão racional, ou por uma questão... Ah, não, completamente. É por isso que eu digo, é muito poucos gêmeos. E adorei o estado e a experiência. Quer dizer, na verdade, não foi tanto o estado de estar grávida, mas o ter tido a minha filha, o ter os meus sobrinhos, diz-me muito, a família, a intimidade, a casa, o jantarinho, o proteger, o ser protegido, mas o proteger, o sentir, a criança a crescer, isto são tudo coisas que só uma pessoa com características de caranguejo sente até à última gota, absorve. Sim, e a verdade, a minha mãe é gêmeos, e eu acho-a bastante distinta de mim, enquanto mãe, mas lá está, nós também, se calhar... Claro, nós fazemos a imagem também e sentimos-nos de uma maneira diferente. Um gêmeos é mais mental. Um caranguejo, que eu acho que no seu caso o caranguejo é, obviamente, mais forte que os gêmeos, é mais sensitivo, mais irilista. E isto porquê? Porque agora vamos ao tal segundo ponto, que é o lado ascendente-sagitário. Aquilo que nós, muitas vezes os astrólogos falam, ah, é a casa 1, a casa 2, nós damos uma importância grande à chamada casa 1, que é a casa da personalidade. E a Cláudia tem dois planetas na casa 1, que são Neptuno e a Lua. Ora, a Lua é o tal caranguejo, é a mesma coisa, vem reforçar as características do caranguejo. Ou seja, além de ter vários planetas em caranguejo, tem a Lua perto do ascendente. Ou seja, é uma mulher que tem que dar à luz. Tem que ser mãe, percebe? Porque senão parece que fica qualquer coisa por realizar. Tarde ou cedo tem que ser mãe. E se calhar, mãe mais de uma vez, porque tudo isto vai contribuir para se reencontrar consigo própria. Mas o que é curioso, temos Neptuno e Lua. Neptuno é o seu lado da Trígio, eu vou explicar porquê. Porque Neptuno pode-lhe dar uma hipersensibilidade, podia dar-lhe gosto para a música, para a arte, para todas as formas, para a poesia. Para a poesia. Exatamente, mas através da arte, através da beleza, através de qualquer coisa que não é apenas físico. É o encontro com as musas inspiradoras, digamos. Porque Neptuno é o espírito. Neptuno é a arte. A arte. Portanto, há aqui uma alma de artista desde miúda, percebe? Portanto, há aqui uma sensibilidade de artista desde miúda. Porquê é que eu digo desde miúda? Porque nasceu com isto. Ou seja, Neptuno, nestes casos, daria várias possibilidades. Música, bailarina ou até espiritualista. Ou seja, uma pessoa que se dedica ao espírito. Ou a ajudar os outros. Ou a um lado humanitário. Porque Neptuno é isso. Vamos testar se este Neptuno é forte para si. Muitas vezes as pessoas com este Neptuno, quando lhe contam uma história horrorosa, olha, aquela pessoa está a sofrer, ou tem este problema, elas às vezes vibram tanto com aquilo que parece que sofrem mais do que a pessoa que lhe está a contar a história. Ou seja, há ali uma hipersensibilidade. Sabe porquê? Porque as pessoas do Neptuno, que se chamam Neptunianas em Astrologia, são as pessoas que parece que já viveram tudo. e já viveram o bom da vida e o mal da vida. Parece que têm recordações de ter passado por situações extremamente delicadas, extremamente sensíveis. Por isso, quando vêem um ser abandonado, ou um ser com sofrimento, ou uma pessoa com doenças, ou um animal, ou uma planta, ou uma coisa qualquer... Sim, é uma grande verdade. Parece que está a sofrer com os outros. Sentei isso? Sem dúvida. Sem dúvida. Em situações que por vezes nem envolvem pessoas. Este ano, felizmente, não aconteceu. Não é que não tenha ocorrido, e a larga escala. Mas, por exemplo, no ano passado, no verão passado, passei no meio do incêndio e tive um ataque de choro gigante, uma revolta gigante, e não era que eu não envolvia animais, não envolvia pessoas. Só porque ela sente da destruição. Da destruição, do que estava a ser devastado, e realmente tem em mim um efeito grande. E eu acho que tem a ver com a minha sensibilidade nesse aspecto. É uma hipersensibilidade, obviamente. Quem tem Neptuno deste tipo... Aliás, muitas das pessoas que têm este fator astrológico, às vezes têm intuições, percepções. Quando eram miúdas, quando eram adolescente, tinham coisas que não sabiam explicar, mas eu senti qualquer coisa. Ou premonições, ou intuições, ou coincidências, ou circunstâncias, porque elas têm umas antenas especiais. Têm uma sensibilidade especial. Portanto, são pessoas que às vezes podem ficar devastadas com algo que aos outros pode até nem ser muito grave. Reveem-se no sofrimento, reveem-se na dificuldade. Por isso, mais tarde ou mais cedo, não é de esperar que possa ajudar os outros, de alguma maneira. Possa disponibilizar-se para ajudar as pessoas. Por quê? Porque estar bem com o mundo é aderir ao mundo para si. Ou seja, estar bem consigo é aderir ao mundo. Se eu ajudar o mundo, se o mundo melhorar um bocadinho, eu melhoro. Isto é a sensação que eu tenho desta Cláudia que aparece aqui. Sou uma fixe. Muitas vezes as pessoas perguntam porquê que eu sou gêmeos, mas sou pouco gêmeos? A resposta é muito simples para um astrólogo. É que quando uma pessoa diz eu sou gêmeos, é porque o Sol, e apenas o Sol, está no signo de gêmeos. Mas Mercúrio, Vênus, Terra não, Marte, Júpiter, Saturno, a Lua. Portanto, são tão importantes no horóscopo e não podem não estar no signo de gêmeos. Por isso é que às vezes a pessoa diz, ah, ela é gêmeos, mas não tem características de gêmeos, se calhar tem mais características do signo ao lado. Por exemplo, é touro. Gêmeos é mental, touro é mais sensual. Se um gêmeos é sensual, se calhar é porque ele tem planetas em touro, por exemplo, Vênus em touro, que dá sensualidade. Por isso, para se fazer uma boa investigação sobre alguém, é imprescindível ter o dia e a hora de nascimento. Assim, e o ano, obviamente, assim podemos fazer o mapa astral, o mapa da pessoa, ou o chamado horóscopo de nascimento, e aí sim vamos poder ver onde é que está o Sol, o signo, mas onde é que estão todos os planetas do sistema solar naquele momento em que a pessoa veio ao mundo. Nada melhor para uma atriz do que o tal Neptuno. Porque o Neptuno transporta para outra pessoa, ou seja, para outra personalidade. Uma pessoa com Neptuno pode ser atriz, ou até poderia ser, imagino que gostava do assunto, que podia ser espírita, ou seja, que encarnava não um personagem, mas um espírito. Entende? Portanto, dentro de campos... Portanto, não percebeu também. Claro, ou seja, portanto, o ator, o atriz, encarna personagens. Exatamente. E tem uma capacidade de se incorporar, nós dizemos incorporar, ou desenvolver, desenhar aquele papel, viver aquele papel. Exatamente. Mas também podia ser uma médium. Imagino, não é o seu caso. Sim. Poderia também ser uma médium, porque em vez de... Poderia ter caminhado nessa direção. Exatamente. Poderia ter outra... Há muitas médium que têm este... Ou seja, porque em vez de encarnarem um personagem no teatro... O pau tem. Eu tenho um bocadinho. Curiosidade. Por acaso... Ih, pá, isso foi uma intuição. Eu tenho Neptuno neste sítio. Incrível. Incrível. Olha, faz já agora. O que é que eu faço aquilo? Não. Portanto, o Neptuno dá exatamente estas características. Além de que, eu digo sempre às pessoas que têm este Neptuno tão poderoso, o criar, o fazer música, o ouvir música, ou escrever um poema, pode ser sempre redentor para si. Pode ser sempre uma maneira de estar em paz, consigo. Outra coisa é o universo e a natureza. Mas vamos deixar a relação com o universo e a natureza um bocadinho mais tarde, porque acho que há aqui um papel muito importante, terapêutico, a ver com isso. Bom, primeiro, outro ponto interessante. Nasceu exatamente na Lua cheia. Isto quer dizer que a Lua está para um lado, o Sol está para o outro. Ou seja, e quando nós nascemos, quando alguém, não é o meu caso, por acaso, quando se nasce em Lua cheia, tem-se as emoções à flor da pele completamente. Ou seja, isto tem coisas... Por isso a sensibilidade que está na palavra. Exatamente. Porque muitas vezes é quase que sendo duas Cláudias dentro de si. Uma completamente racional diz, não, eu tenho que acabar isto, isto já não dá para mim, eu já não me sinto bem aqui, mas o coração manda-me para ali. E outras vezes, são as emoções que ganham, que mandam, e que dizem, não, eu amo, eu gosto, mas a outra Cláudia diz, não, mas já estás em sofrimento. Isto não pode ser. É como se muitas vezes houvesse aqui uma espécie de luta interior, entre o diabinho e o anjinho, e diz, não, deixa esta situação, que já estás... E o outro diz, não, mas depois vais fazer sofrer. Portanto, muitas vezes se sente-se dividida. E as pessoas com esta Lua-Sol, sentem muitas vezes esta divisão, e ainda, eu até posso dizer, outros fatores ligados a esta situação, pode-se sentir às vezes muita agitação, várias coisas ao mesmo tempo, e às vezes estresse. Mas eu acho que no seu caso, o estresse até é positivo. Por acaso, é verdade. Eu acho que no seu caso, o desafio... Reage muito bem sobre o estresse. Ao estresse, exatamente. Temo, fico angustiada. É coisa demais, mas no fundo, o desafio, mas ao mesmo tempo, move-me imenso e adoro. Eu falei com os meus botões, e quase que cheguei à conclusão, que é claro, daquelas pessoas que respondem bem ao estresse, ao desafio. Porque depois, quando o venço, então, uau, consegui. E isto dá-lhe força para o outro. Portanto, isto não é um mal. Ou seja, esta divisão acaba muitas vezes por ser um estímulo, uma personalidade. É uma personalidade muito ativa, percebe? Porque as duas Cláudias estão sempre uma a usar o cabelo comprido, a outra a usar o cabelo curto, uma a querer uma coisa, portanto, há aqui uma espécie de diálogo. Mas tem um quê de... Mas esgota. Eu acredito. Sim, é cansativo. Tem um quê de angustiante, quase. Embora eu não me considere uma pessoa, acho eu assim, amaciada com a vida, não nada, pelo contrário. Mas sim, mas provoca um... se considera bastante ansiosa. Pronto. Porque até ver as coisas, se calhar, concretizadas, está naquela... Vai, não vai, consigo, não consigo. E a dúvida. E a dúvida. A dúvida. A avança, aposta aqui ou não. Isto é exatamente isto. Só lua. Só lua. Só lua. Ou seja, é como se houvesse duas partes de si em que faço, não faço, quero, não quero, gosto, vamos, mas vamos já, não vamos. Portanto, há aqui uma espécie de divisão, de ansiedade, mas eu acho que é produtiva, no seu caso. Aquilo que me falou agora mesmo, desta capacidade de dar a volta por cima, é o tal ascendente Sagitário. Porquê? Porque o Sagitário é jovial, é desafiador, e mais, o Sagitário é fisicamente muito poderoso. E eu acho que é uma mulher muito poderosa fisicamente, ou seja, o movimento, a ginástica, o fazer as coisas, o nosso coibir de se mover, de usar o corpo, é um fator extremamente interessante para uma pessoa que no fundo tem um ascendente Sagitário. Sagitário é isso mesmo. Acredita que o copo está mais cheio do que vazio, ou seja... Que engraçado dar esse exemplo do copo. há uma há uma noção de que isto está a melhorar. Isto há de dar a volta por cima. Mesmo no pior sofrimento. Eu não tenho a mínima das dúvidas que estas pessoas sofrem, porque às vezes custa-lhes sofrer, custa-lhes fazer sofrer, custa-lhes estar na pele do outro, porque às vezes quando faz uma coisa, muitas vezes há a tentação de se pôr na pele do outro. Isto traz-lhes sofrimento. Eu não tenho dúvida nenhuma. E às vezes até se calhar um bocadinho de culpabilidade, autopunição, faço, não faço, mas eu acho que pronto, depois percebe, não, mas a vida é isto. E depois isto faz com que dê a volta por cima. Bom, aliás, Neptuno tem a ver com os pés. Portanto, se mais tarde ou mais cedo se interessar por música de salão ou dança de salão ou qualquer coisa, não me espanta, porque os pés, Neptuno tem a ver com os pés. Os pés é a arte, a música e o sentir dentro de nós próprios a música. Nunca lhe apeteceu tocar um instrumento, por exemplo? Sim, eu quando era miúda toquei. Toquei requinta, que é um instrumento que fazia parte de uma banda, que é um instrumento assim comprido, de sopro, mais pequenino do que o clarinete. Eu acho que isso é bom. Pode ser terapêutico, mais tarde ou mais cedo, se lhe apetecer rebegar. Até porque eu vejo aqui muita versatilidade neste horóscopo. Ou seja, não é uma pessoa que nasceu para isto ou para aquilo. É uma pessoa que nasceu para muitas coisas. E ao longo da vida vai podendo gozar das várias oportunidades que a vida lhe vai dando. De acordo com a idade, de acordo com o momento que está a viver. Normalmente diz-se que o gêmeos é dual. Pode ser até um pouco instável. E como é que funciona o amor num ser deste tipo? O amor num gêmeos é sobretudo um amor mental. Ou seja, a maior parte dos gêmeos apaixona-se, se calhar, não pelo coração, mas pela cabeça. Eu explico. Quando há uma admiração intelectual, quando há um dote, uma capacidade de diálogo grande, os gêmeos começam a abrir as portas do coração. O problema é que aquilo que passa normalmente pelos gêmeos, ou seja, uma certa instabilidade, também se pode refletir, digamos, na sua relação amorosa. O problema é sempre quando os gêmeos começam a pensar. A pensar e a comparar. Mal ele começa a comparar, a coisa já não vai estar bem. Ou seja, e se eu gostasse de juntar isto desta pessoa e aquilo daquela pessoa? Isto é o grande exercício mental dos gêmeos, mas que muitas vezes o vai baralhar. Que muitas vezes vai atrair uma certa tendência para a rotura. Portanto, se calhar, os gêmeos têm que ser menos mental e mais sensual. Vamos continuar a falar um bocadinho daquela sol e daquela lua. Às vezes, nos piores momentos, nos piores momentos, isto pode lhe dar, às vezes, uma sensação de confusão, de dispersão, daquele jogo entre cabeça e emoção. E, por outro lado, a outra Cláudia que diz, ah, mas eu quero é paz. Já não quero nada disto. Quero é paz, quero sossego. E uma nostalgia de uma certa forma de estabilidade. Portanto, isto vai ocorrer muitas vezes. Ou seja, a sua agitação às vezes vai ter que ser intermeada e às vezes quase que um desejo de evasão. Apetece-me desaparecer porque a sua sensibilidade é grande. Está sempre à flor da pele. Eu não sei se a sua atividade física às vezes também não ajuda a limpar, a limpar, a exteriorizar. É uma necessidade. É uma necessidade, não é? Fazer alguma coisa. Eu considero-me uma apaixonada por desporto e pela atividade física, mas digo imensas vezes que não é uma questão de preocupação com o corpo. Só por causa de ter isto, exato. Mas por necessidade, porque sinto que me dá energia para outras coisas e queimo, e a energia enchece-se quase em mim. Eu acho que é isso mesmo. O tal Sol-Lua Sol é o gastar energia, a Lua é o acumular de energia. Ou seja, aqui parece que às vezes afoga o motor. Ou seja, a gasolina acaba por milhar. Portanto, há energia a mais e nada bom, tão bom como isso para exteriorizar. Agora, já chegou o momento para falar melhor. A natureza, a relação com a natureza, o passear, o andar, até descalça, ou numa praia, ou num campo, é a melhor terapia, é uma das, eu já disse que era melhor tantas vezes, portanto não pode, mas é uma das melhores terapias no seu caso, porque a relação com a terra, com a estabilidade, com a areia, com a praia, com a água, com o mar, com a terra, com a natureza, com as plantas. Mas eu pensei que isso fosse uma coisa comum a toda a gente. no seu caso, eu acho que é importantíssimo, porque só vai ser, isso só vai acontecer para as pessoas que têm excesso de energia, que é o seu caso. Ou seja, é uma coisa que vai, há pessoas que não gostam da natureza. Eu achava que era o contrário, eu achava que eu ia buscar energia quando tenho essas minhas vontades de caminhar descalça e são imensas e às vezes até acho que estou a pervar, é assim uma coisa, mas eu sinto que sabe muito bem que é fundamental. Vai equilibrar a sua energia com a energia da própria terra. É uma questão de equilíbrio, eu também acho que é uma equilíbrio. Eu acho que é um equilíbrio. Vai receber e vai dar. Vai passar energia e receber energia. É que é importante. E aí isso vai ficar uma energia mais harmonizada. Porque há uma agitação, quem tem a tal lua-sol, quem tem este tipo de horóscu com a lua cheia, tem uma agitação, peculiar, muito única. Estas pessoas precisam, não quer dizer que todos nós não gostemos de ir à praia, mas no seu caso é terapêutico. Eu diria que era quase um ciclo normal de vida. O ser humano teve necessidade de andar com os pés, palmas dos pés, bem em contacto com a terra, bem em contacto com a areia. Há pessoas que não se suportam a areia nos pés. Há pessoas que fazem pressão um grão de areia, já estão com conexões e com confusões. Há uma pessoa, se calhar alguns, vão para a natureza, para uma floresta e sentem-se oprimidos. Acho que não é o seu caso. Ah não, o contrário. Mesmo, sem dúvida. Porque a relação com a natureza é um bem necessário. É a melhor das terapias. É isso e a ginástica. A ginástica é porque vai organizar os músculos, vai, através dos músculos, exteriorizar aquele excesso de energia que é seu e que vai continuar a ser por muitos anos. eu acho que esta energia é uma energia quase vitalícia. Isto não vai passar nem aos 30, nem aos 40, nem nada. Aliás, já deve ter reparado que ela se mantém. Sim. E eu acho que se vai continuando a manter. Agora vamos a um ponto mais sombrio, menos claro. Tem a sensação que é uma pessoa que dialoga, é uma pessoa que fala muito, é uma pessoa que comunica, é uma comunicadora, mas às vezes desde miúda pode ter a sensação imagine... Faltam coisas por dizer. Exato. E mais, que os outros às vezes não entendem completamente. Ou seja, imagine que a Cláudia numa certa altura diz assim, ah, aquela pessoa não me está a perceber bem, vou-lhe telefonar, eu vou-me marcar uma conversa, mas tem que ser uma conversa, ouvi-la, mas tem que ser uma conversa séria. Isto tem que ficar tudo esclarecido porque tem que me perceber, tem que explicar tudo tintim por tintim, para resolver este assunto. Marca, olha, então pronto, vamos estar três horas, não sei o quê. Marca, encontra-se, fala, 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 e depois ao fim da conversa parece que tem a sensação de que a outra pessoa mesmo assim não percebeu, não lhe acontece. Imensas vezes. Eu vejo aqui uma espécie de diálogo que às vezes parece que os outros estão surdos ou não percebem, ou é mensagem, ou diálogo. Mas, Paulo, deixa-me dizer que é engraçado, que nesse sentido, nesse aspecto, eu fico sempre com a ideia que sou eu que estou com um sentido crítico muito grande, excessivo, e que a conclusão que a pessoa tirou é errada e eu estou a criticar, estou a exercer ali uma... Ah, culpabilidade. Bom, eu já estou a ver isso por outro lado. Um bocadinho, sim. Isso vem de trás. Mas sim, mas tenho essa dificuldade. E uma coisa que eu alterei em mim, e provavelmente sempre fez parte de mim, mas que alterei de uma forma bastante acentuada, a partir do momento que comecei a trabalhar na área de televisão, tornei-me, em caso de dúvida, não dizer as coisas. E isso... Cala, silêncio. E isso provoca-me uma irritabilidade gigante e diversas vezes tenho quase que voltar a pensar, não, se eu tenho que questionar, se eu tenho que falar a sensação que tive, vou partilhá-la, mas depois não, não vale a pena. Não vão perceber. Eu parece que cheguei a esse ponto exatamente. A última frase que eu tinha aqui escrito era, isto pode chegar a levar a algum silêncio. Ou seja... Era o que eu tinha escrito. Portanto, todo este jogo, há uma certa altura em que a pessoa diz, olha, se calhar, olha, não digo nada. Porque assim, não fica mal dito, não fica mal interpretado, etc. Mas eu mesmo assim, como astrólogo... Você não diz bem. Exatamente. Eu como astrólogo dizia, não, não, mais vale dizer mal do que não dizer. Mais vale sentir que não disse tudo do que não dizer. Porque isto tem, assim como andar na areia, etc. Também tem que falar, 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 falar. Mais vai falar demais, mesmo até, porque repare, é muito crítica, porque está a falar e diz, ah, já falei demais. Portanto, há sempre aqui duas pessoas. Há uma a falar e outra a criticar, mas se calhar já disse tudo. Não me disse. Mais vale dizer do que não dizer, no seu caso. Eu acho que é muito mais terapêutico. Vamos aqui tentar observar como é que funcionam os astros num casal de famosos. Estou a falar de Matthew Broderick e Sarah Jessica Parker. Ora bem, eles são os dois de fogo. Um nasceu a 21 de março, o outro nasceu a 25 de março. Digamos que é uma relação não por complementaridade, mas por identificação. Isto pode dar grandes paixões, sobretudo na medida em que ele, aliás, tem Vênus em carneiro. Ele gosta de lutas. Ele gosta de um certo lado ígneo. Gosta de paixão. Ela é uma mulher profundamente apaixonada, porque tem vários planetas em carneiro. Ou seja, o desafio mútuo é extremamente poderoso nesta relação. Agora, atenção, porque um pode pôr fim. Estas relações, às vezes, têm altos e baixos. Mas há um ponto curioso. É que ela tem a lua em Capricórnio. No fundo, ela é uma espécie de porto de abrigo para ele. Ela serve de âncora. Ela serve de terra. Capricórnio é estabilidade. Ela deve-lhe dar uma estabilidade especial que faz com que o casal possa, no fundo, perdurar durante muito tempo. O passo seguinte é excelente. Isto é o ponto mais fabuloso do seu horóscopo. Eu até sublinhei. Vamos lá, são estes traços a verde que ligam a lua a Marte. Marte e Saturno. O que é que significa? Isto quer dizer é a energia, o dinamismo, a ação, a pessoa que não pode estar parada, a pessoa jovial, bem disposta, que gosta de exercício físico. Ou seja, isto é o melhor de si. É o melhor de si para si. É uma terapia. Ou seja, é uma capacidade, é tendência para o desporto para a energia física desde sempre. ou seja, a necessidade de juntar. Repare, temos aqui espiritualidade a mais. Se houver uma energia física e um exercício físico, vai equilibrar a espiritualidade com o corpo físico. Isto é a coisa melhor que eu vejo neste tour. É, vamos lá, isto é um dom. É raro encontrar este tipo. Agora, atenção, porque pode, em certos momentos, ser um bocadinho perfeccionista demais. e, portanto, está ligada também a fazer, mas tem que fazer muito bem, tem que ser muito bem, em vez de acreditar que naturalmente lá vai chegar ao bem, à perfeição. Percebe? E isto pode lhe trazer, às vezes, umas pontinhas de sofrimento. porque quer fazer melhor, quer ser perfeita, porque já que faço, já sei o que fazer, vou fazer bem. E não é fácil chegar aos seus cánones de perfeição. Não é fácil. Porque tem ideais, às vezes, demasiado elevados e para si e para os outros, também, obviamente. Porque é muito exigente para si, também, obviamente, muito exigente. Mal sabem eles, às vezes, que está a ver tudo e que está a observar e que está... Mas depois também há um lado compreensivo e humano. não discuto. Não discuto isso. Porque vi as fragilidades dos outros, diz, pronto, está bem, já topei, já vi, mas, olha, tudo bem. És assim, eu sou assado. Portanto, também há um lado compreensivo que é muito bonito. Há aqui uma coisa curiosa. Marte, virgem à arrumação. Como é que lida com a desarrumação? Mal ou bem? A sua vida está desarrumada ou não? De vez em quando? A sua casa? As suas coisas? A minha vida fica desarrumada com muita facilidade, sim. E como é que lida com essa desarrumação? Eu considero, eu costumo dizer que um dos meus principais defeitos é a desorganização. Sinto sempre um bocadinho que deixei passar aquele dia que tinha que tratar determinados assuntos. Para resolver aquilo, para organizar, para voltar a limpar. É que eu acho que às vezes pode haver uma certa obsessão do medo da desordem e da desarrumação. Percebe? O medo. Tem que resolver aquilo. É como se aquilo fosse um pecado. Sim, mas... Mas não é grave. Mas esse medo não me faz ser excessivamente arrumada e organizada. Não é... Pois, continua lá. É, vou arrastando, que é uma coisa empurrando com a barriga. Exato. Para a frente, para a frente. Não consigo viver com a desarrumação física. Pois é. Mas noto que muitas vezes diversos assuntos os arrasto. Há de resolver. Há de resolver. Exatamente. Martin Virgem é isso. É muito sensível à desordem. Porque as coisas têm que ter um fito. Cada coisa tem que ter um sítio. E isto dá-lhe algum descanso. Ora, se as coisas não estão no sítio certo, já não lhe dá o tal descanso. Mas, por outro lado, a sua vida é muito ocupada. E eu entendo que sim. E quando não está ocupada, inventa. Ah, completamente. Inventa. Sempre, sempre, sempre. E acho que há de ser sempre assim. Completamente. Para bem ou para mal. Eu ia lhe fazer a pergunta que há bocado abordei muito subtilemente. Sinto que tem um sexto sentido. Sinto que tenho uma intuição muito apurada. Sinto que por vezes, e falo mais, se calhar, em relação a pessoas, não conhecendo, ou tendo uma ou duas vezes, fico com uma sensação da energia que aquela pessoa me passou. Ah, exatamente. E depois, por vezes mais tarde, cruzo-me com aquela pessoa e até nem me lembro como é que se chama, mas sei exatamente se tem uma energia ou uma energia em relação àquela pessoa. E fico, há determinadas pessoas que me fazem ficar virada para mim e não partilhar nada para me defender. Porque... É um instinto. Há um lado instintivo ou de defesa ou de... É que este Neptuno, com quem há bocado falámos, também dá isto. Dá uma intuição, um sexto sentido, e uma capacidade de osmosis. É como se o pelo ficasse iliçado. É como se... Desconfortável. Porque não é imune. Não é imune às boas e às más energias dos outros. Percebe? É muito às vezes esponja. E pronto, a vida vai lhe trazendo, obviamente, capacidade de se defender desse processo. Mas outro ponto do Neptuno, e este eu insisto, é a capacidade de ajudar os outros. Sabe que poderia ter ido para a enfermeira, para a médica, para a médica sem fronteiras... Naturalmente. Muitas destas pessoas escolhem ajudar o próximo ou uma... Vamos lá, uma profissão social em que se ajuda os carentes, os frágeis, etc. Não seria de estranhar. De algum modo, a sua profissão permite transportar e-se para os outros ideais, ideias, criação. Portanto, também tem este lado positivo. Bom, há um núcleo aqui duro da sua personalidade que eu diria que é uma personalidade forte. A minha pergunta é há uma pontinha às vezes de orgulho, de exigência, acha-se um bocadinho exigente, às vezes um bocadinho orgulhosa, ou até um bocadinho picuinhas. Picoinhas, já falámos disso. Por que é que eu pergunto isto? É porque quando toma uma decisão, ela foi muito ponderada. Eu acho que não faz nada por dar cá aquela palha. As coisas são ponderadas, são medidas. Vou fazer isto, isto vai ter a tal consequência assim, vai fazer bem, vai fazer mal, vai resolver isto. A sua cabeça está sempre a ponderar, está sempre a fazer um juízo, está sempre a fazer um plano. E por isso, quando decide, às vezes, diz assim, eu estou a decidir porque pensei muito nisto. E isto pode dar aos outros a sensação de que disse aquilo só por orgulho, ou que acabou aquilo só porque quer manifestar a sua personalidade. Eu acho que é um mal entendido. Eu acho que muitas vezes, pensa demais nas coisas, demais, acabo, não acabo, faço, não faço, mudo, não mudo. Isto é tão exaustivo que quando depois tem que parar, para, acaba, e os outros dizem, olha, ela acabou. Não, ela acabou, não sabem. Ela acabou que já... Porque aquilo era um processo complexo. Já vinha a ser pesado, observado, criticado, sofrido, se calhar, arrastado. Eu não diria que tem um determinado ato por orgulho. Sim, sim, não é por orgulho, é por... debruçar-me sobre ele e questionar tudo, as consequências, e... e depois decido de acordo com... De acordo com... Com a minha sensação, com a minha intuição, com... com aquilo que vejo, tendo consciência que se calhar não estou a ver da forma mais correta, mas... Ok. É assim que sinto e então... Mas questiono muito, isso é verdade, e penso muito também, mas não por orgulho, é que este horóscopo diz-me que... Parece que me diz que as coisas não são feitas nunca alivianamente, percebe? Ah, não. Sim, sem dúvida. As são muito pensadas. É verdade. Pode parecer, depois para quem estiver distraído, que ela fez isto, assim, mas não. Eu acho que as coisas são sofridas por antecipação. Sim. Antes de poder até perturbar algum ser, já se está a perturbar a si próprio. Sim, sim. Bom, mas isto é um lado mais... Mais interior. Vamos a outro ponto muito interessante, que é o Vénus. Vénus, no seu caso, está em Leão. Sim. E Leão é a paixão. Portanto, isto quer dizer também que, bastado ao mais cedo, sempre foi e vai ser uma mulher de paixões. Mas, para atingir esse coração, o Leão precisa de quê? Precisa de elegância, precisa de romantismo, precisa de boa educação, precisa de requinte, precisa de um lado um bocadinho aristocrata, percebe? Sim. Porque uma Vénus em Leão não gosta do corriqueiro, percebe? Uma Vénus em Leão... É exigente. É exigente. É idealista. Gosta que as coisas... O seduzir e ser seduzida obedece a tornar tipo de requinte. Se lhe dão um presente, mas esse presente vem super bem embalado. E é dado numa altura especial e ele vale dez vezes mais. Sim. Portanto, o conteúdo é importante, mas o envolvimento, o ato, se o jantar for à luz das velas num sítio especial, é muito mais bonito. Se for aí que lhe vão declarar o amor, é ainda mais... Portanto, há aqui um lado requinte, que também é um lado ao prático, ao teatral. Ou seja, gosta das coisas com uma certa glamour, com uma certa etiqueta, com uma certa... Não gosta das coisas abastradadas ou gosta das coisas requintadas? Eu gosto da simplicidade, mas não gosto da simplicidade banal. Banal. Barata. Barata. Curriqueira. Banal. Curriqueira, sim. Eu acho que a simplicidade, dentro do bom gosto, dentro da elegância, dentro do momento certo, as coisas bem pensadas, bem organizadas, bem apresentadas. É isso mesmo que é o Vénus em Leão. Sim. Eu tentei reunir neste livro aqueles horóscopos que eu achava que eram mais importantes e que Fernanda Pessoa foi fazendo ao longo da sua vida. E, por volta de 1930, encontrei um horóscopo feito para setembro de 1930, em que Fernanda Pessoa não diz não sequer o nome da pessoa à qual se refere o horóscopo. Vim a descobrir, através de uma série de cálculos, que era de uma menina que, nessa altura, tinha feito 20 anos. Ora bem, quem é esta menina? Era a amiga, a namorada, ou a amante, se quisermos, do mago Alistair Crowley. Ou seja, Fernanda Pessoa tinha ascendente escorpião, ele não gosta de dizer o que é que lhe vai na alma ou no coração. Portanto, o que é que ele fez? Fez um horóscopo sem dizer nada a ninguém e nem pôr para a posteridade o nome da dita menina que se chamava Honey Yeager. Ou seja, o que é certo é que foram almoçar juntos no Estoril e Fernanda Pessoa parece que veio para casa bastante perturbado, provavelmente apaixonado por aquela menina. O que é interessante é que descobri entretanto no Estoril de Fernanda Pessoa um poema extraordinário que mostra, que revela uma parte quase que oculta de Fernanda Pessoa. Eu vou só ler uma parte do poema. Ou seja, ele fica deslumbrado com a menina, ele fala dos seios altos da menina que parecem dois montinhos que amanhecem e acaba desta maneira. Apetece como um barco, tem qualquer coisa de gomo. meu Deus, quando é que eu embarco? Ou fome, quando é que eu como? Isto é Fernanda Pessoa, apaixonado. Vamos ao último ponto que é o futuro, aquilo que eu acho do futuro. Ai, quer saber tudo. É muito importante, Cláudia, porque por coincidência, por coincidência, eu vou apanhá-la praticamente a acabar um período muito delicado. Vamos ver se isto coincide. a partir de novembro de 2013, Saturno, que são as nossas defesas, os nossos meses, os nossos sofrimentos, entrou talvez num dos pontos mais delicados do seu horóscopo. Depois há de verificar, pensando, a meu ver, astrologicamente, é novembro de 2013. A partir de março de 2015, portanto, há relativamente poucos meses, parece que já começou a pôr a cabeça fora da crise. Ou seja, já começou a sentir as coisas até, estou viva de novo. Sinto as coisas como se tivesse readquirido uma parte de si própria. E tenho uma boa notícia, novembro de 2015, vai ser o fim da crise. Ou seja, não é que ainda esteja em crise. Há uma nova Cláudia que está a nascer, com outros, com outra segurança, com outra estabilidade, e que este período foi mau por uma razão que tinha que ser. Não foi fácil. Deve ter havido imensas circunstâncias que a incomodaram, que a fragilizaram, que a desiludiram, que a confundiram. Se calhar sentiu-se um bocadinho traiçoada, um bocadinho desiludida. Alguém pode ter caído de um pedestal. Sei lá, porque é o momento em que muitas dessas coisas acontecem. Mas isto tem uma razão. Não é por mal que as coisas nos acontecem. Não é o destino que estava contra si. O destino que isto abaná-la... Mas é como se quase as influências dos planetas estavam traçadas que este período da minha vida seria assim. Eu podia lhe ter dito isto há dez anos ou uma estrogue. A partir de novembro de 13, as coisas começavam a derrocar. O que cria ou o que não cria as pessoas, as coisas, momentos de perda, momentos de sensação de que não domina as coisas, de que não os controla, que não estão na sua mão, vai sentir-se mais frágil, mais humana também. Também mais humana. Percebe? Até se cair fisicamente. Portanto, isto foi... Pronto, é como se... O planeta que está aqui a fazer, e mais, como se isto não bastasse, outro planeta, a partir de março de 2014, então, ainda parece que bateu mais forte. Eu tenho aqui dois negativos para março de 2014, que pode ter a ver com mortes. Ou seja, mortes podem não ser físicas, podem ser psicológicas, uma pessoa que morreu para mim, um ato que... Percebe? A sensação de que as coisas têm fim. A sensação de que as coisas não duram para sempre. Percebe? Ora bem, março de 2014, janeiro de 2015, novembro de 2015, pus-lhe aqui quatro... Mais, mais, mais. Mais, mais, mais. Eu ainda vou pôr mais. Portanto, uau! Portanto, ou seja, no fundo, está a acabar quase, se é que já não acabou, um momento muito sombrio, em que o mundo a quis pôr em causa, que se pôs em causa muito, de uma maneira fraturante, pôs-te em causa o que é que eu sou, o que é que eu quero, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. Vestir de tudo. Exato. Foi uma espécie de... Vestir uma... quase uma capinha de... Está tudo igual a sempre, é como sempre foi, mas não, na verdade. Eu acho que houve uma mudança abissal dentro de si. E aquilo que está para nascer, eu acho que é muito bom. Portanto, é uma Cláudia mais madura, mais segura, mais... Com aquele gasto de energia que se falou do Sol-Lua, se não estiver em um grado, se não estiver completamente em um grado, está muito mais. Portanto, vamos ver se é mesmo assim. Vamos falar daqui a um ano ou dois para ver se eu tenho canção. Está bem? Está bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada.